Paz e luz, paz e luz seja na tua vida. Vamos fazer a oração da mulher solitária. A mulher sozinha, que precisa de um relacionamento, que está cansada de viver só, de olhar para as paredes, de passar o Natal, o Ano Novo, sozinha. A oração da mulher que quer um esposo, do que apenas uma transa. Ela quer viver, quer viver um grande amor. Eu quero fazer essa oração com você, neste exato momento. Diga assim com Deus, Deus me ajuda por favor, a encontrar um homem na minha vida, que me faça muito feliz. Espírito Santo de Deus, eu te invoco agora, juntamente com o pastor Joílson de Assis. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, por favor, me ajuda Espírito Santo. Me ajuda por favor, Espírito Santo. Eu não aguento mais tanta solidão. Eu não aguento mais ficar trancada dentro de um quarto, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu quero viver, Espírito Santo. Ouva a minha oração neste momento, que eu faço com o pastor Joílson. Eu quero ter o meu marido. Eu quero ter o meu lar. Eu quero ser uma boa esposa. Eu quero ter a minha estrutura. Senhor, Espírito Santo de Deus, eu vejo tanta mulher com seus homens, que não valorizam. Me dá-lhe uma chance. Se há algum espírito, algum demônio, alguma praga, que está impedindo de encontrar o meu verdadeiro amor, eu ordeno agora, na oração com o pastor Joílson, que se apresente, de eu saber quem é, em nome de Jesus, e vai sair da minha vida, todo embaraço, todo nó, toda porta fechada, trancada e acorrentada pelo diabo, sangue de Jesus tem poder. se houver alguma macumba, eu quero que se apresente. Diga assim, não tenha medo não. Se houver alguma macumba, algum demônio hereditário, se apresente dentro de um prazo de sete dias, em nome de Jesus. Depois que se apresentar, você vai saber quem é. E você vai ligar para mim, eu escrevi, e nós vamos quebrar essa macumba. Enquanto em sua oração, diga assim, Espírito Santo de Deus, eu declaro em nome de Jesus, que eu vou ser feliz, que eu vou encontrar uma pessoa maravilhosa, que eu vou rir muito, vou dar muita gargalhada. o Espírito Santo de Deus, eu profetizo, que eu vou encontrar, eu vou conseguir, 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 em nome de Jesus. Eu não aceito mais solidão na minha vida. A solidão é do diabo, é do cão dos infernos. Eu quero viver, eu quero ser amada, eu quero amar, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero viver, eu quero passear, eu quero ir para a igreja, eu quero viver, desfrutar a vida, que o Senhor me deu. E nesta oração, em nome de Jesus, eu faço com toda a minha fé, junto com o pastor Joilson, como sacerdote, guiando esta oração, que ele também concorda comigo, em nome de Jesus, e eu abençoo, diga com a, abra sua boca e diga, eu abençoo, a todas as pessoas, todas as mulheres, que fizerem esta oração, seja bendita, e consiga, os seus amores, em nome de Jesus. Diga novamente, eu abençoo a todas, e eu sou abençoado, e eu vou conseguir. Amém? Respire fundo, eu vou conseguir, diga, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Mande a sua foto para mim, coloque na carta, mulher solteira, ou campanha para casar. Pastor Joilson de Assis, campanha para casar, está aí o link, clique no link, você vai ter o endereço, vai ter todas as informações, e eu vou orar por você, eu vou fazer esta campanha. você vai pegar uma folha de caderno, sete folhas de caderno, você vai fazer sete dias, esta oração que eu estou falando com você agora. já salve aí o link, já salve aí o link deste vídeo, desta situação, você vai colocar sete folhas na sua frente, e ao amanhecer, você vai escrever a frente da folha, eu vou me casar e vou ser muito feliz, eu, Maria, não sei de que, vou casar e vou ser muito feliz, eu, Maria, não sei de que, escreva a folha todinha. à noite, você vira a folha, escreva atrás, eu, eu, Maria, tal, vou me casar e vou ser muito feliz, eu vou me casar e vou ser muito feliz. Sete folhas, amanhã, você faz a frente, à noite, você faz a parte traseira da folha, pega essas folhas, são sete folhas, dobra, coloca a sua foto, e você vai mandar para mim. quando eu receber a sua carta com essas sete folhas, eu vou destacar a sua foto, colocar no livro da bênção, pegar o meu celular, tirar a foto da sua foto, para ficar no meu celular, para eu orar, vou colar no livro da bênção, para nós orarmos, e vou pegar essas folhas, e vou levar para o monte, e vou queimar, em oração, em nome de Jesus, e você vai conseguir uma pessoa para você casar. Você acredita em Deus? Acredita em Deus, e em você. Você é capaz de fazer um homem ser feliz. Vamos fazer essa campanha? O endereço está aqui embaixo, no link. É só clicar no link, tá bom? Paz e luz seja na tua vida. Faça essa campanha com muita fé, e depois você vai enviar para nós o testemunho, que você casou, e que você encontrou, como muitas já encontraram no nosso ministério. um homem abençoado, para ser feliz, até o resto da vida. Parece poesia, mas isso não é poesia, isso é felicidade. Porque a solidão, é a pior coisa que existe na terra. E algumas pessoas se acomodam na solidão. Mas vamos lutar, e os espíritos irão perder. E quem vai ganhar, é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Aguarde sua carta. Você vai casar, e vai ser muito feliz. Você vai ser feliz, você vai casar. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém.